Música Bem vindos a mais Chufa do Presto E o programa de hoje, ele é um pouco diferente Na verdade eu quero trazer os próximos lançamentos da Red Dragon Ano passado eu fiz alguns vídeos especiais anunciando o que a Red Dragon e a Editora Grafite Iam trazer ao longo do ano, nos projetos do Catarse E agora eu vou repetir a fórmula com os três novos títulos que a Red Dragon já está anunciando a pré-venda Mas que vai ocorrer de uma forma um pouco diferente Antes de tudo, vamos falar como vai funcionar a Red Dragon nesse ano Até ano passado a gente teve Catarse Ela colocava, o Catarse era o grande painel de divulgação, a grande vitrine da Red Dragon Que trouxe seus projetos através dela A partir desse ano, 2021, ela tirou seus projetos do Catarse E agora vai ter venda exclusiva pelo site da Editora Red Dragon Então, dia 10 de fevereiro, vão entrar três pré-vendas de títulos da Editora Sérgio Bonelli Começando por Lilith 3 Lilith eu já comentei aqui no canal, fiz resenhas do volume 1 e 2 Mas basicamente para vocês entenderem É que a Lilith é uma cronoagente, ela é uma viajante no tempo Que volta, está viajando entre vários momentos cronológicos do nosso mundo Para tentar evitar que o futuro dela seja destruído por uma invasão de um tipo de esporo alienígena Esse esporo está espalhado ao longo da cronologia e ela tem que eliminar a manifestação desse esporo O problema é que o esporo se manifesta em pessoas em geral importantes, mas nem sempre E ela tem que matar essas pessoas Só dá para eliminar o esporo quando o esporo está dentro de alguém E esse alguém ainda não manifestou a doença Então, existem vários poréns para que se funcione a caça a esse esporo ao longo da cronologia, ao longo do tempo E tem um outro agravante Ela não pode interferir muito no tempo, na continuidade Senão ela altera completamente o futuro que ela vai tentar salvar Então, nesse pisar em ovos, a Lilith viaja através desses vários momentos cronológicos Então, ela já foi para a Guerra de Troia Ela já foi para a Guerra Civil Norte-Americana Ela já teve na Primeira Guerra Mundial E esse próximo volume, ela vai viajar para Roma Imperial Para o Japão no século XVII e o Japão do século XVIII Esse terceiro volume compreende as edições 7 a 9 da série italiana Foi uma série fechada em 18 volumes Ou seja, estamos chegando no meio da história da Lilith E está bem interessante Porque ela tem uma proposta Já essa proposta de ficção científica, de viagem no tempo Já é bacana Porém, a missão dela começa a receber vários questionamentos pela própria personagem Com o passar das interações que ela vem tendo Ela tem uns lances muito complexos e irreprováveis Porque ela tem que fazer aliança com pessoas completamente execráveis Como, por exemplo, o exército dos confederados escravistas norte-americanos E outros grupos que ela acaba tendo que se aliar Para fazer a missão dela Que a missão dela é mais importante Justamente eliminar essa infecção de esporo Bem bacana É uma série muito divertida Essas várias viagens no tempo E a forma como o Luke Enoch trabalha E pesquisa esses tempos Essas temporalidades diferentes Inclusive, viajando em literaturas Ou histórias mais consagradas Mais historiográficas Bem, Lilith, volume 3 Outra revista que está sendo lançada Ou a pré-venda está sendo anunciada É O Sangue dos Imortais Ela é uma história fechada Foi publicada na Lei Historiei, número 58 E vai recontar a história da Guerra de Troia Sob a perspectiva das pesquisas mais recentes Da historiografia e da arqueologia Desse conflito mítico ou real Nessa questão Será que a Guerra de Troia existiu mesmo? Não existiu? Então existe toda uma pesquisa Tanto na parte historiográfica Quanto na parte arqueológica Que está trazendo mais e mais elementos E o Giancarlo Matarazzo Que é o roteirista dessa história Vai pesquisar bastante Essa questão científica da pesquisa Sobre a Guerra de Troia Para embasar a sua narrativa Os desenhos são do Tomaso Bianchi Que fez sua estreia nessa revista Sua estreia na editora Sérgio Bonelli A história vai se passar acompanhando dois protagonistas O Isandro e a Euristeia O Isandro é um mirmidão Um membro da população meio mítica Que deveria morar na Tessália Onde ocorreu justamente a Guerra de Troia E a Euristeia é uma jovem mãe Que vive na cidade de Troia E tem seu marido participando da guerra Então a gente vai acompanhar esses dois A guerra sobre essas duas perspectivas Eu não li a história Na verdade eu estou fazendo essa apresentação A partir de pesquisas que eu fiz Sobre esses títulos E bem, o título A revista Lei Histori Eu já gosto da editora Sérgio Bonelli Ela já tem um apreço bem interessante Pela pesquisa, pelo embasamento O título Lei Histori Tem uma série de É uma série de grafinóveis mensais Então ele tem um apreço muito interessante Tanto em roteiro Quanto em arte Agora trazer uma proposta De releitura da Guerra de Troia Sobre a perspectiva Das pesquisas mais recentes Sobre o local Só me desperta aquele espírito De historiador e arqueólogo Que eu tenho Que leitura obrigatória Pelo menos é leitura obrigatória Para mim A edição brasileira Ela vai ter 132 páginas Em preto e branco A ideia é que ela seja lançada Em abril de 2021 Formato americano Capa cartão 250 gramas com orelha Miolo pólen 80 gramas E num preço de 24,90 Pelo menos Na pré-venda Isso aí está com 30% Quando for Para o preço cheio Deve ser 35 Estou fazendo Uma matemática Que eu não sei fazer Inversa Então deve ser Mais ou menos Nessa faixa E a outra revista Ela é O Despertar de Cthulhu Pois é O Cthulhu Chega aqui Através do Sérgio Bonelli Mas dentro De um spin-off De Martin Mister O Martin Mister Foi um personagem Que já fez muito sucesso Na editora Bonelli Ultimamente ele anda Meio mal das pernas Não sei O público dele Foi abandonando Embora as histórias Sejam muito interessantes Essa história Deutrovi Ela é uma série Que Não sei se dá para se dizer Um proto-lei historie Porque Ela traz histórias Mais ou menos Completas Mas De uma forma Um pouco mais Leve Do que a Lei historie Que é essencialmente Dramática As histórias de ficção científica Espionagem E tal Mas ela não é Não são histórias de humor Mas ela tem um texto Mais leve Que saiu De Martin Mister E que vai trazer Possibilidades Mil Para os personagens Ela começa em 98 E a edição número 21 Que traz O Despertar de Cthulhu Ela foi publicada Em 2018 O título original Chama Os Três Homens Que Acordaram Cthulhu Um roteiro de Carlo Ricainho E a arte do Antônio Esforça É interessante Que ela traz Uma Uma releitura Desse horror cósmico Lovecraftiano Com pitadas de humor Aquele humor irônico Aquele humor Sarcástico Que vai cutucar o leitor Para trazer essas estranhezas Do universo Lovecraftiano Através de uma certa Autoironia Por parte dos personagens Então são personagens Bastante Bastante Interessantes Na forma como Eles mesmos Começam a se A se questionar Sobre os acontecimentos Trazendo Justamente Essas Boas doses De humor Com o horror Lovecraftiano Essa revista Ela Ela também É uma história única Ela se Encerra Nesse volume Único A ideia É que ela seja publicada Em abril de 2021 Também em formato italiano 136 páginas Preto e branco Capa a cartão 250 gramas Com orelha Miolo pólen 80 gramas E um preço De R$24,90 Na pré-venda Quer dizer R$24,90 É 30% De desconto E que Como eu disse Na outra revista Na revista Do Sangue dos Mortais É Provavelmente Uns R$35 Vai Mais ou menos O preço cheio E tudo isso Como eu disse Sangue dos Mortais Despertar de Cultura Lilith 3 Vou entrar em pré-venda Agora Dia 10 de Fevereiro Diretamente no site Da editora Red Dragon Então Entra no site deles Dá uma olhada É um site bem interessante Eu escrevo Algumas resenhas Alguns textos meus Estão Publicados Nesse site Também Então Dá pra ter uma ideia Sobre esses personagens Se não me engano Tem texto meu Sobre o primeiro Segundo volume Da Lilith No site Da Red Dragon O segundo volume Eu ainda vou O primeiro volume Entra essa semana O segundo volume Entra mais pro final do mês Mas também tem As outras publicações Tem o Mr. No O Chagai Devil Outras coisas Um Rei Bárbaro O Conan italiano Tem o Lua Negra Então eu vou falar Sobre várias Vários textos Estão sendo publicados Mais voltados Do material Da Red Dragon Entra no site deles Dá uma olhada na loja Nesse sistema de pré-venda Que é bem interessante O que eles Trazem Essas três revistas São três revistas Que eu quero ler Bastante Lilith Volume 3 Viagem no tempo Com essa pitada Histórica E de ficção Tem o Sangue dos Mortais E que já é uma série Que está em continuidade Com o primeiro Gostei do segundo volume Eu preciso ler O resto As outras edições O Sangue dos Mortais Essa releitura Da Guerra de Troia E o Despertar do Cthulhu Um pouco de comédia No universo Lovecraftiano Todas séries Bem Bem interessantes Que me chamaram Bastante atenção Então espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Jogado Me sigam no Instagram Me sigam no Instagram No arroba Para seu gáudio Me sigam também Tanto no Facebook Quanto no Instagram Do Fortaleza Quântica Fortaleza Quântica É um podcast Que eu faço Com dois amigos meus A gente discute Sobre filmes Séries, quadrinhos E várias outras coisas Num tempo muito maior Que dá para desenvolver Bem mais Os temas Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda bastante o canal Mas recomendo Entrar nos links Que eu vou deixar aqui embaixo Direto para Essas pré-vendas E vocês já Dão uma lida Mais ou menos E veem as imagens Do que Essas revistas Vão trazer É isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.